Ah, férias, to get it, né? Aquele momento onde caímos nas dúvidas e saramos o conhecimento. Exato, Duval responde. Isso aí. Pô, Duval, mas e o resumo da etapa? Qual é que é? Calma. Filho, o resumo da etapa é o seguinte. Eu ia fazer a última, uma live com a multi, não deu certo. Problemas de internet da parte de lá, não daqui. Aqui eu apaguei tudo, tá tudo certo. Inclusive a Vivo mandou uma carta honrosa. Hoje me ligou, me oferecendo novos planos e tal. Neguei todos, porque a partir do momento de hoje eu só fecho se for plano gratuito e tiver que receber ainda pra falar. Vai ser melhor ainda. Em relação à última etapa que aconteceu há poucos minutos de agora, eu vou fazer o Duval responde. Por quê? Porque os vídeos do MotoGP, o resumo, é um resumo onde a gente faz o conhecimento, pega tudo, né? Só que os vídeos que fizeram igual o Bovespa, né, irmão? Então eu vejo que, o que eu posso resumir pra você, rapidinho, é, Frank Morbidelli meteu na Moto2, ganhou, certo? Miguel Oliveira queria estar lá, tentou chegar nele. Lá no começo deu uma engatinhada aqui, um touch. Na verdade o que ele queria? Subir na garupa e ir junto. Não deu certo. Mas, foi um tesão, Frank Morbido, Mobilete, tá lá, vamos em frente, certo? A Moto3 não assistiu, tá? Mas eu vi que no sábado o quarto tá araro, vai caralho! Se classificou muito bem. E a corrida do Duval GP, impressionante. Valentino, muito obrigado. Eu sou muito grato de estar vivo e ver você correr. É sempre um absurdo o seu conhecimento que você faz em cima de uma motocicleta. Só que, você percebe ali o Petrux, irmão? Eu já falei, eu falei em alguns vídeos que o cara é nervoso na chuva, vocês não querem acreditar. Pra mim é o cara que mais anda na chuva, inclusive mais que o Rossi. É verdade, irmão. O cara é embaçado, vai na minha. E outro? O cara usa um habit, né, irmão? É diferenciado isso. O cara acelera na chuva, não tem jeito. E ó, se não fosse o Alex Rins, que tava num track day, foda, né, mano? O Alex Rins tava voltando da recuperação, então ele tava na categoria C do track day. E aí ficou puto com o pessoal da A, que passou, né, meu? E ficou nervoso. E ainda bem, né? Porque se não o Valentino Rossi talvez ia perder aquela position lá. Não sei não, viu? Então o Alex Rins ficou muito bravo de estar na categoria C, misturar a piloto da C com a A, foi foda. Então tem que tomar cuidado nessas misturas aí. Em relação ao Marques, acelerou pra caralho, né? Você viu ali, meu? O Kurt Lowe é outro nervoso na chuva. O Britânico lá tá acostumado. Deve estar chovendo lá agora, inclusive. Porque ele manja muito de chuva. Mas o Petro Ximeu jamais. Mas o Marques, mano, pneu seco arrepiou lá. E deu no Kurt Lowe com o pneu na chuva. Então temos que ir. Mas o Kurt Lowe também tirou o modo, né? Pô, o cara remou pra caralho. Trocou de modo na hora certa e tal. Diferente de Lourenço tomou uma volta. Que na chuva pra ele é um pouco complicado, um pouco complexo. Tá em adaptação. Eu sei que é isso. Que eu também tenho um pouco de medo de chuva. Então é complicado. Eu entendo Lourenço pra esse lado. Mas pro outro lado, tomar uma volta deve ser um pouco complicado a vida. E o Iannone veio aí também. O Fogger que merda, né, meu? Porra, treinou tão bem. Na corrida deu um chique-chique-team. Foi lá pra último. Aí balançou a cabeça. Caiu porque você vem na adrenalina de recuperar. Zaco também é outro nervoso. Talvez ele tenha que colocar um médiozinho na traseira pra dar um up. Que tá acabando rápido o pneu e o gasta, não sei o que. Quase... Estão gostando de se tocar ele ou Rossi, né? Vai dar namoro isso aí. E esse é o resumo. Rossi foi em primeiro, irmão. E Vinhares foi lá pra baixo, décimo. Eu não sei se... O setup que o Rossi fez que ele mexeu em chassi, o caraca. Não sei se fizeram no Vinhares. E o Vinhares não gostou e não acertou. Não sei qual foi. Mas é isso aí. Eu vou pro Ndorval Responde. E eu vou trazer um quadro novo nessa caraca aqui. Certo? Por motivos extracurriculares, eu vejo que tem muito SS, SS. Eu já falei em alguns vídeos que eu não gosto de falar daquilo que não andei. Exatamente. Então, assim, eu vou começar a fazer uma análise junto com você. Até mesmo das que eu não andei. Google. Não é? Eu vou te mostrar o como que vai ser. E o próximo eu vou fazer um quadro só pra isso. Pego dois modelos que vieram mais dúvidas aqui. E a gente analisa junto. E aí, de repente, tomara que você saiba da sua dúvida. Então, vai. Começar. Aquecer a língua aqui. Yuri Lavor. Nós together, né? Ele não escreveu isso. Eu vou convocar aqui. Bom dia, Durval. Eu queria sugerir um assunto para um vídeo. Então, tá sugerido. Amanheci naquela secura pra andar de moto. Coloquei uma gacão assistindo aquele vídeo de moto louco pelo rolê. Até que quando dei no botão de ligar a bateria, tinha caído. Sinal de tristeza ele colocou aqui. Não escreveu. Ele colocou um sinal. Queria saber de você dicas para evitar isso. Usa minha moto nos férias de semana. Às vezes não enrola por causa de algum contratempo. Se puder, eu agradeço demais. Abraço. Irmão. Isso é uma coisa que também acontece comigo. E a dica é. Uma vez por semana, liga a sua moto e deixe ela funcionando até 5 minutinhos. Por exemplo. A cava. Eu deixo ela bater 85 graus e desligo a chave. Então eu na cava, na verdade, eu ligo duas vezes na semana. Geralmente terça e quinta eu ligo ela. E deixo bater 85 graus. Desligo. A husky, uma vez por semana. Porque a husky eu uso mais. Se eu não usar uns 4 dias, eu já ligo ela. E deixo lá, tal, não sei o que. Até ligar a ventoinha. Desligo. Entendeu? Então uma vez por semana é necessário. E aí você vê lá. Quando ela bate a temperatura e tal. Ou então deixa uns 5 minutinhos. 5 minutinhos de relógio. Vai lá. Cronômetro. 5 minutos. Olha pra moto. Olha pra você. Olha pra moto. Olha pra você. Vai lá aqui. Bum, 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 bum. Cronômetro. Bum, 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 bum. Não é? Bum, bum, bum. Porque a não ser que seja uma carburada. Aí você dá um bum e desliga a chave pra encher o carburador. Não. Você tá entendendo? Então é só bum, bum, bum. Só pra ela tá. Né? Dá uma apertada na embreagem. Engata uma marchinha. Você tá no cavalete? Engata uma marchinha. Deixa rolar a rola. Entendeu? 5 minutos pra fazer isso. Diversão. É aquele rolê parado. Fiz muito isso na minha vida. Foi um ano e pouco já se recuperando. Eu já senti muita moto na parada. O que você pode fazer também é o seguinte. Sabe aquele mousepad velho? Sabe quando você vê no banho? O feinho com o chinelo lá embaixo. Exatamente. Aquilo lá poderia ser um aluno do Charles Xavier. Escola X-Men. É. Pra não dar aterramento. Ele põe o chinelinho, né irmão? Porque se dá um curto lá. Dependendo das ligações do chuveiro que você vê aí, né? Porque geralmente é tudo 220. Então é 210 ligado ali. E sobra um que tá no isolado aqui embaixo. Esse isolado é o terra. Ele deveria estar ligado. Instalação porca. Aí o que o cara faz? O terra vira o chinelo. Entendeu? Porque aí isola, né meu? Se ele ficar com o pé descalço, dá um curto lá em cima. Fecha o circuito nele, irmão. E aí começa. Aí você vai ver a tempestade. Da forma feminina, masculina, tanto faz. Gordinho é pior. Tem mais água no corpo, é fodeu. Então é isso. Corta o mousepad lá. Um pedaço de borracha. Põe no pezinho. Pra não dar aterramento. Entendeu? Pra você ficar sossegado. Então ela não fica conversando com o solo. Entendeu? Charles Xavier. É isso, X-Men. É aqui, ó. É aqui a ideia que eu vou trazer nos vídeos. E nós vamos conversar. Mas eu vou fazer um vídeo só pra isso. Hoje eu vou colocar junto. Mas amanhã não demora. Se não é que eu gosto, eu tô em cima. Qual moto comprar? Vinícius Anicácio. Uma Phaser 250 ou uma CB Twister 250? Eu tenho uma CG Fan. Na verdade é assim. Eu tenho uma CG Fan. De 2015. Daquelas de guerra mesmo. Memo. Memo. Sei lá eu. Com freio tambo. Sem partida elétrica. E o painel é tão simples que nem marcador de combustível tem. Tá foda. Irmão, tá foda pra todo mundo. Relaxa. Eu tô ligado. Eu já tive uma guerreira dessa. Eu tive uma ML, irmão. For stroke na lateral. Luxo. Tô querendo comprar uma Phaser 250 2017. Mas a Twister tá um tesão pra categoria dela. Alguma sugestão até 15 mil? Qual moto compraria? Em Chico e Trange. Olha, com 15 mil reais eu vou te passar a minha agência de conta. Você deposita. O bom da partida não ser elétrica é que nesse caso da bateria você não vai sofrer com isso. Você vai lá e fica pedalando, dando tranco, tal, não sei o que. Não é bom dar no tranco. Mas fica pedalando, 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 você tem sempre a motinho lá. Então esse é bom. Quero ver se ele é igual uma XLX 350. Freio a tambor deveria ser extinto da face da terra. Isso é um crime. Mas tudo bem. Muito bem. Entre a Phaser 250 e a Twister 250. A Phaser já andei, a Twister não. Mas aí eu fui lá e abri duas fichas TecNix. E eu quero analisar as motos com vocês. Oh, céus. É, então. Vim aqui. É fácil. Eu vim em especificações técnicas. O caraco. E a Yamaha 250 também. A Yamaha 250 é mais fácil falar. Porque da Yamaha eu tive a Lander. E o que eu posso dizer é o seguinte. O motor é especialmente, surpreendentemente, maravilhosamente confiável. É um motor que dura até acabar. E às vezes ela não acaba. É impressionante. As pessoas que conseguiram destruir uma Lander e uma 250. Elas têm um dom. Elas devem se unir para serem estudadas. Porque de repente existe até a cura do câncer entre essas pessoas. É uma moto muito boa a Phaser 250. O motor é consagrado. É bom. Não quebra. É luxo. Falo isso pela Lander. A Lander era mais confortável porque o curso de suspensão é mais gostoso. Mas se você gosta de uma moto street, você vai se dar muito bem na Phaser 250. Já a Furacão 250, Toyster, é uma moto nova. A antiga era interessante. Tinha um barulho que era dela já de corrente. Era igual a quatro cilindros. Se eu via de longe lá vindo na marginal. Aí aumentava quando passava por você. Igual um escape mesmo. Quando ficava na sua frente ficava pior. A nova eu não andei. Quem tem, me falou bem. Eu não achei nenhum problema. Também não fui a fundo. Porque geralmente quando você vai a fundo. Ou você encontra a excitação e a parte erógena do negócio. Ou então você encontra um problema. Então nem sempre é muito bom ir a fundo nessa hora. Mas o que eu posso lhe dizer é o seguinte. Em questões de motor, temos uma Twister com 22 cavalos, 0.4 e 22.6 no etanol. Isso aí do 0.4 e 0.6 não precisa nem ter. 22. E 2,24 kg no torque, na gasolina. E 2,28 kg no etanol. Ou seja, pelo para pelo. Se bem que em uma moto pequena, o pelo faz a diferença. Um cavalinho, dois cavalinhos a mais, não sei o que. Mas eu não sei. Porque daí eu vou chegar aonde eu quero chegar. Por exemplo, você tem aqui a Phaser 250 com 20.7 cavalos a 8.000 na gasolina. E 20.9 a 8.000 no etanol. 2.9, 2.09 e 2.1 no etanol. 2.09 na gasolina de torque e 2.1 no etanol. Ou seja, é 1, mas é 1 na casa decimal. E o cavalo também é 1. Então, 1 cavalo, caraca, se você descer 3 kg na moto, 2 kg nessa moto, 2 kg. Já vai dar uma diferença para você. Então, de repente, você fala assim, puta, não tem jeito para comprar um cavalo a mais. Vou perder 2 kg. Demorou, perde 2 kg vai dar mais ou menos a diferença. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, a Yamaha tem 5 marchas. A Honda, pelo que eu li aqui, são 6 marchas. Então, a Honda, talvez, lá em cima, pode ser que seja um pouco mais econômica que a Phaser. Por quê? Porque ela vai ter a cesta para aliviar. Então, ela fica naquela banguelona gostosa. E a Phaser, talvez, seja um pouco mais espertinha por ter 5 marchas. Então, você acaba trabalhando um pouco melhor o câmbio. Então, são duas coisas boas. Pô, vou fazer mais rolê longo. Talvez 6 marchas seja interessante. Ah, é mais curtinho aqui em São Paulo. 5 marchas. Entendeu? Diferença de um para o outro. Se o cara estiver na comum, você colocou uma V-Power. Pau! A V-Power vai passar na comum. Então, você entendeu que esse um cavalo aí não vai... Muito bem. Vamos continuar aqui. Coisa. A questão do ABS ou não ABS, eu cago 1 kg, tá? Desculpa essa é a sinceridade. Mas, eu nunca tive moto ABS até hoje. Então, é muito bom. É muito importante. Que bom que as pessoas podem ter. Eu não tive esse acesso. É uma pena, vamos todos chorar. Mas, me fez uma pessoa mais confiante. Você vê que hoje eu sei usar o freio de uma forma muito boa. Virei um RL, que é a clavícula e tal. Não, mas assim... Eu sei. É que quando você quer se explorar e se querer se foder, você fala assim... Onde eu acordei, eu quero me foder. Você consegue sempre se superar. Cadê? Não, Chashi. Aqui, ó. Chashi. Aí, aqui, ó. Agora, assim, ó. Chashi. Desço duplo na Phaser e Diamond Frame na Honda. Tá lá. Mesma porra. Aqui ficou só mais bonito de dizer, tá? Na suspensão dianteira da Honda, eu tenho um garfo telescópico de 130 milímetros. E na Phaser, eu tenho um garfo de 120. Ou seja, eu tenho 10 milímetros a mais lá. Um centímetro. Ah, é pelo. É pelo. Mas um garfo telescópico de 130 é mais gostosinho de curso do que 120. Então, um centímetro é interessante, porque às vezes a gente trabalha esses centímetros de curso na suspensão. Então, um garfo dianteiro da Honda parece ser melhor a suspensão dianteira. Eis que... Na traseira, a Twister tem um monoshoque de 108 milímetros. E a Faser, você gosta, né? Tem um monoshoque de 120 milímetros. Então, compensou a traseira com a dianteira. Isso aí é geometria. A gente entra em geometria. E aí eu te falo, talvez você não sinta tanta diferença assim, porque tem um estudo pra isso. Tem uns engenheiros lá que estudaram pra isso. Eu não me formei em engenharia, mas a geometria, talvez as mostras fiquem parecidas. Mas eu prefiro uma dianteira mais interessante. Talvez a Twister se sobressaia nesse quesito. Aqui, ó. The Frenage. Aí você tem um disco dianteiro de 2,7 e meia milímetros na Twister. E na Faser, você tem 2,82. Ou seja, você tem um disco dianteiro maior na Faser. E na Faser, então, o poder de frenagem vai ser um pouco melhor, porque o disquinho tá mais luxo. Na traseira, você tem os dois de 220. Então, vai ser a mesma coisa. Porém, o pneu traseiro da Twister é 140. O da Faser é 130. Ou seja, um centímetro ali. Se você coloca um Diablo Rosso 2, com a medida original da Twister, pra Faser 130, a Twister vai fazer mais curvas. Você vai ter um pneuzinho um pouco mais de bandagem lá. Talvez, não sei se faria mais curvas, mas você vai ter mais estabilidade. Porque foi melhor pensado. Melhor um pneu de 140 atrás. Uma vez que a medida seja original, já dá um motocicleta. E vai ter cara que vai querer colocar 150, que eu tô ligado. Aí o cara coloca um cocô lá, 150. Porque pra colocar 150, não precisa. Então, põe um Super 460 e não usa 3 centímetros dele. Você compreende, my friend? Então, por exemplo, de pneu, parece que a Twister vai melhor. Se colocar um Diablo Rosso, se colocar a Sport Demos, os dois corregam igual, não vai sentir muito diferente. Mas um Diablo Rosso, talvez a Twister aceite melhor. Mas a Faser vai compensar um pouco, porque o motocicleta traseiro dela tem um pouquinho mais de curso. Você entende o que eu quero dizer? Então fica muito parelho. Aí o peso. Aí aqui veio, a Honda foi na sacada. Peso a seco, 135 e 137 com ABS. Pois é, o ABS é pesado, mas joga fora o ABS. E já a Faser fala que o peso, por ordem de marcha, é 153 quilos. Beleza? Beleza. Só que é o seguinte. Ordem de marcha é com todos os fluidos, né? Tanque cheio, o radiador, o caraco, o óleo, tal, não sei o que. E o a seca sem nada. Se você tirar os 18,5 de capacidade da Faser e todos, não sei o que, ela vai ficar, talvez, talvez não, vai ficar mais leve aí que a Honda, entendeu? Então a Faser vai ser mais leve que a Honda, aí uns 2 quilos. Enfim, filho, por exemplo, dizer, vamos fazer conta de cabeça, vamos lá. Ai, professor Durval, aí, vamos lá, maravilhoso. 1 litro, 1 litro, 17,5, 17 mais 0,8 dá 18,3. E a Faser tem 18,5, 200 ml a mais na Faser, tá? Então aí depende de quanto que vai ser a economia por litro, a gente não sabe. Tem cara que gosta de fazer economia por litro. É o seguinte, então a Faser tem uma capacidade de 200 ml a mais de tanque, compreende? E ela vai ser uns 2, 3 quilos aí mais leve, isso é interessante. Então você entende, olha aí, ó, você entende que a cavalaria não dá tanta diferença porque você tem a questão de contrapartida de peso? É, irmão. Aí é o seguinte, as dimensões também é interessante. As dimensões são bem parecidas. 2,65, comprimento, largura, altura. 2,65, comprimento. 2,75, largura. E 1,10,72, altura da Twister. Isso tudo que eu tô falando é ficha técnica. Você vai lá no Google e coloca Twister 250, 2017, ficha técnica. Vai aparecer isso pra você, tá? Não é difícil, hein? Não é difícil. Aí a Faser também, ó. Comprimento, largura, altura. 2,65 igual, 7,45. E de altura, 10,75. 3 milímetros, um pouco mais de altura. Aí o entre-eixo de uma é da Honda. 3,86 e da Faser, 13,60. Ou seja, o entre-eixo da Honda é maior que o da Faser. Então, esse é um ponto também interessante. Entre-eixo, quanto mais longo, mais estável em reta. Quanto mais curva, mais legal em curva. Então, a Faser capaz que vai ser... Olha aí, ó. De novo, ó. Então, você tem o pelo 140 na Twister. 130 na Faser. Só que o entre-eixo da Twister é um pelo maior. Da Faser é um pelo menor. Compense isso numa coisa ou da outra. Por isso que eu falei. 2 esporte livre, talvez você não sinta. Mas 2 osso 2, na medida original da Faser, talvez você sinta. E aí fica... Essa é caralho. Porque é muito parecida, né? Se tivesse uma coisa aqui... Ó, pá, tal. Por que que eu prefiro a Faser? Pelo motor, que eu sei que é um motor bom. Mas a Twister é um modelo novo. Então, se você subiu na Twister, gostou, se sentiu bem, compre uma Twister. Porra, eu sou um cara que eu não quero ter problema. Confio no motor da Faser porque eu tive uma Lander. Entendeu? De traseira é quase parecido. Os LEDs lá, eu não sei o que lá. Claro que o designer da Twister é mais inovador que o da Faser. Então, ficou assim. Elas por elas, entendeu? Se você pensar em pneu, o pneu 110, 130 é mais econômico no hora de comprar. O 140 é mais caro. Então, tipo, caralho, mas da Fakan Beach. Eu iria de Faser depois dessa análise. Mas as duas vão ser boas. O Bruno Cavalheiro, é um gentleman. Salve, Dr. Val, assisti seu vídeo da MT-09, fiquei com uma dúvida. Com sua experiência em pneus, você não acha que, com seu absurdo de torque, um pneu bicomposto ficaria quadrado para um rolê em serra, que desses para usar as partes macias. Mas mesmo assim, tenho sérias dúvidas sobre isso. Não sou um cara de fazer curvas, mas gosto muito e pensei em colocar um Angel, GT da Pirelli. Mas não sei se ele tem um grip muito bom. Também não dou muitos rolês nem serra. Então, para um rolê em serra, mas eu não dou muitos rolês em serra. Eu não dou fazer curvas, mas eu prefiro uma parte macia. Você vê aqui um pouco de contradição nas palavras, mas essa dúvida... Se chegasse rápido nessa conversa, falasse assim, irmão, qual que é o seu nome? Ele também... Eu ia engargar. Mas é o seguinte, também não dou muitos rolês em serra, mas vou aproveitar um enorme texto e perguntar para você também se você sabe quais são os modelos da série SuperCost. Tipo, o SC, tem 1, 2, 3, a xilala, a série do SP, as diferenças e tal. Filho, o RR, o HaysTech RR Metzeler, da Basta, tal, 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 tal. Filho, do SuperCost, eu já fiz um pneu sobre... Eu já fiz... Olha aí, olha que buceta que você fez aqui na minha cabeça. Eu já fiz um vídeo sobre as diferenças desses pneus do SuperCost, inclusive do SP. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, você vai lá na Discretion e acessa isso. O HaysTech RR da Metzeler é igual ao SuperCost. Eu nunca andei com esse pneu, mas Metzeler e Pirelli é a mesma porra. Então assim, eu preciso dar um rolê para ver Como o RR é um rolê mais novo, talvez ele seja melhor que o SuperCorsa É que eu não mandei para ver, mas eu acredito muito Eu acho que é pau a pau com o SC da Pirelli Se de repente o preço estiver melhor do MED-ZRR, pau nele Ah, só outra dúvida O pneu bicomposto é justamente para isso, filho Para ter uma durabilidade maior Um óculos com muito torque vai moer o pneu com composto, 3 compostos, 4 compostos Tanto faz, o pneu não é feito porque o bicomposto é justamente para segurar o torque Não, o bicomposto nessa situação é um fator a mais para você ter segurança Porque como a carcaça no meio é mais dura e a borracha também na lateral mais macia Se você é um cara que anda em linha muito reta Muito reta foi foda, linha reta Ele vai gastar mais dificilmente o meio E quando você, pouco que curve nela Vai gastar mais rapidamente as laterais Então o seu pneu vai sempre ficar naquele estado Côncavo Você entende? E aí o que acontece? Se você pega um composto só Eu nunca andei de Angel, GT Então eu não sei Tá foda que a língua tá embaralhada Eu nunca andei de Angel, GT Então não sei Mas se for um composto único Ele vai ficar quadrado mais rápido que um bicomposto Você entendeu? Por quê? Porque é todo duro Então se você não fizer muita curva com ele Ele também não vai gastar E aí você fica olhando o suco e você fala Puta, mas tá inteiro na tela E aí você corre o perigo Entendeu? Então o bicomposto Ele não é porque o torque tem que segurar não Por o meio ser mais duro E a lateral ser molenga O menos curva que você fizer Já vai consumir um pouquinho mais a lateral Pra sempre deixar ele no estado côncavo Você entende? My friends and fellas in the goal Pedro Andrade Fala duro vai De boa De boa Cara, fiquei com uma duvete no modo de EP outro dia Se eu não me engano Comentaram que o Lorezo tava com freio traseiro invertido Embaixo do manete na embreagem Fiquei na dúvida Se ele quis dizer Apenas lado invertido Ou literalmente Embaixo do manete na embreagem Como se estivesse usando o freio traseiro na mão Pode me pegar isso, por favor? Por favor Pedro Você já viu o Pazzini? O Pazzini tem um problema nessa mão Ele não consegue fazer mais nada A não ser acelerar e olha ele lá Então tudo tá pra cá Nessa mão Alguns pilotos Inclusive do Vizioso também Alguns pilotos Tentaram E tentam Usar o freio traseiro Na mão direita É um manete Abaixo do manete da embreagem Pra frenar Principalmente Porque curvas pra direita É muito difícil Você acessar o pedal de freio De repente você precisa corrigir Alguma coisa no meio da curva Então na mão É mais Prático Facilita mais o posicionamento E se você precisa ter o acesso Às vezes pega uma bota Pega um pé no chão Então isso é pra facilitar a pilotagem A pilotagem extraterrestre dos caras lá Beleza? Você não precisa se preocupar com isso Teve um cara também que não tinha uma perna Que fez isso Então assim Isso é uma adaptação Pra você poder pilotar De uma forma mais segura No foda-se Entendeu? Então às vezes na curva pra direita Dificilmente você consegue acessar o freio Porque tá inclinado Então na mão é mais fácil Entre aspas né Porque puto Eu acho um um banabarismo Sei lá como é que eu faria Entendeu? Mas eu não tô no modo GP Então eu não preciso me preocupar Mas é isso aí Você entendeu? Pelham Together né? Rodrigo Silva Fala do Val Beleza De Roteiro Superbike E foi um prazer te conhecer pessoalmente Confirmar que você é esse cara fenomenal Não se perdi com seu carinho e atenção Continua sempre assim Melhoras pra você Volta Melhoras pra voltar a correr E mande um abraço pro seu pai Belo um abraço Aproveitando o gancho Eu queria Achar Mas ô filhos Vocês realmente acham Que eu sou diferente Do que eu sou nos vídeos Então vocês não me conhecem Porque eu sou a mesma porra Se eu não for pior Entendeu? Então é Together Não é um ator aqui Nunca foi Entendeu? Eu não venho da esperança Nem faço papel aqui Beleza? Férios Então é Together né? Aproveitando o gancho O que você acha de comprar Uma mod de leilão Pra usar apenas nas pistas Meu amigo me deu essa ideia E fiquei pensando Não sei se a documentação necessária É pra disputar algum campeonato Pois inicialmente pra preparar Era Tô pensando em uma Ninja 300 Como já tenho experiência com moto de rua Eu tenho uma Estrada 200 Tive uma GS 500 Queria ser uma boa assinidade Pra começar na pista Grande abaixo pra descontar novamente Together Ninja 300 vai que vai irmão Top pra caraca Feio é o seguinte É Moto de leilão Eu já tive muito também proposta Tal não sei o que Mas eu não gosto Eu não gosto Porque eu não sei o histórico da moto Às vezes conto uma história E a outra Eu não sei se o cara bateu Morreu Eu não sei se o cara Deu PT Eu acredito muito na energia Das pessoas Sabe? E às vezes o cara se apertou Não pôde ter aquela moto Aquela moto sai da casa Do cara com um sonho Tipo o cara ficou com os boletos Mas não conseguiu pagar E era o bagulho dele O cara fica sofrendo Aquilo tudo vai na moto Entendeu? Eu sei que ele tem energias Então eu não gosto De pegar essas coisas Eu prefiro comprar Nem que eu me foda mais Mas é um negocinho Com documento Bonitinho Entendeu? Vim e mexe Quando eu viajo pra fora Eu sempre sou parado Em rodoviária Prendendo documento da moto Luxo Bate com o número do chassi Boneco Vai embora Se bem que as motos Tem nota fiscal de leilão Mas mesmo assim Eu não sei Eu não sei a procedência Dessas motos Eu não sei o que aconteceu O ser humano Que estava em cima dela Para ir pro leilão Então eu prefiro Não Entendeu? Eu acho que essa economia Pra mim É burra Sempre que No Brasil Pra você ter uma coisa Mais barata Tem jeitinho brasileiro E o jeitinho brasileiro A gente já sabe Que é uma merda Entendeu? Esse é meu ponto de vista Agora é o seguinte Campeonatos Deviam sim Regularizar as motos E ter que apresentar Documento das motos Entendeu? Por que? Porque daí não tinha gato Pro lebra ali E era melhor Sabe? Essa é minha opinião também Então assim Feira Eu compro uma 300 usadinha Bem boa assim Já que você está indo Para uma linha 300 Não vai ser tão Pancada E diverte E diverte Entendeu? Se você ver a procedência E achar que é bom E tudo bem E tal Compra Cada um é cada um Entendeu? Não é também Mas eu não Na minha opinião não A sua opinião pode ser diferente da minha Mas em Tattoo Gather ele gosta Se você comprar ou não De Tattoo Gather Entendeu? Fica tranquilo O e-trust total Cavazá Gabriel Tosta Eu vou finalizar por aqui Que já está gigante E aí filha? Bota essa Androval Responde Já está Irmão O que rola com a ZX6? A carro vai parar de fabricar Não existe mais zero quilômetro O controlador da carro Não oferece mais ela também Eu ouvi dizer que Esse modelo ZX6 Por causa da antiposição da Europa Está sabendo de algo Together é nós Irmão ZX6 não existe mais Parou Morreu Assim como o CBR-600 A ZX6 manteve A 675 também já vai para o saco Vai virar 765 Então logo menos Também vai começar a debulhar A 675 Sim Porque Com toda a tecnologia Que colocaram na Mio A Mio é possível hoje Se você ligar todos os controles Tudo bonitinho Está não sei o que Andar igual a uma 600 Então E os preços são quase parecidos Tá O cara vê 10 pau de diferença E acha que é melhor Pegar uma Mio Para mim 10 pau é grana Para caralho Mas tudo bem Os caras veem para o 10 pau Acho que Então assim Não vai ter por que mais ter 600 Vai ficar só na Mio cilindradas Então está indo para o saco mesmo É Das vezes a antiposição também Vai mudar Então talvez vire 700 Alguma coisa assim Então não sei o que Então assim ZX6 não vai ter mais Eu não fui a frente Mas num vídeo muito passado Eu já falei que talvez Aconteceria a extinção das 600 E cada vez mais Eu vejo isso Acabou de fabricar ZX6 As 600 vão morrer Tem R6 ainda Não vem para cá também Então não adianta nada Na sala fora Certo Só por importação Então você vai ficar com a Mio a 3,6 Você pode pegar umas Mio a 7,5 ainda Que vai ter Já vai acabar também E é isso Então é o fim It's the end of 600 Eu graças a Deus tenho a minha ZX6 Então está tudo em ordem Tem peça aí durante 5,6 anos para ela Então ó Boneco E é isso Você quer saber se eu pegaria uma ZX6? Óbvio Puta moto Eu não Se Essas coisas Veja só A moto para mim Eu não pego Com mais de 15 anos de idade Aí eu já não pego Mas se a moto existiu Tem 4,5,6 anos aí E tem peça ainda Pau no gato irmão Vamos para cima que é nós Together total Entendeu? A dificuldade não me assusta Ela só me enganece Vitrush Eu vou ter que parar por aqui Que tem muita dúvida Tá bom? Então a gente vem com mais dúvida Depois No próximo intervalo responde E assim fica Ah!